Música Estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o Procurador do Trabalho, Alexandre Marim Ragnin. Vai falar um pouco da atuação desse importante Ministério Público, principalmente nesse momento de pandemia. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria iniciar esse nosso programa falando assim, para que o público que está nos acompanhando entenda quais são as principais, as atividades-precipos do Ministério Público, como é que está organizado esse Ministério aqui em Santa Maria, quantos servidores tem, qual é a região de abrangência, por favor. Bom dia, bom dia, Matheus, bom dia a todos. O Ministério Público do Trabalho, ele é um ramo com atuação específica junto à Justiça do Trabalho. Então, principalmente, nós atuamos junto à Justiça do Trabalho. Ele é um órgão, em Santa Maria nós estamos organizados, são três procuradores do trabalho, lotados. Nós temos aproximadamente 12 servidores, que atendem 33 municípios da região. Nós somos divididos, atendemos jurisdições de vários do trabalho. Então, processos que dizem respeito a vários do trabalho de Santa Maria, São Gabriel, Rosário do Sul, Santiago e Cachoeira do Sul, são de atribuição da Procuradoria de Trabalho no município de Santa Maria. No estado do Rio de Janeiro do Sul, nós temos uma SET, ele é um órgão de atuação nacional. Então, o Procurador-Geral é Brasília, nós temos procuradorias regionais, que são 24. A do Rio Grande do Sul é a Procuradoria da Quarta Região, fica a sede em Porto Alegre. E nós temos mais oito procuradorias espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. E Santa Maria, ela foi a primeira procuradoria instalada em município no estado do Rio Grande do Sul. Nós completamos este ano 15 anos pelo Ministério Público do Trabalho em Santa Maria. E são três procuradores, é isso? E quantos servidores vocês têm? São três procuradores e doze servidores no momento. E nesse momento de pandemia, como é que está funcionando o trabalho de vocês? Vocês estão somente em home office ou há um escalonamento? A partir das medidas de distanciamento social que foram determinadas pelas autoridades sanitárias, o Ministério Público do Trabalho suspendeu as atividades presenciais. Então, desde o mês de março, nós estamos atuando em home office e também em regime de plantão. Na verdade, o Ministério Público trabalha 24 horas por dia, desde o início da pandemia. Já era normalmente durante a pandemia, inclusive houve um significativo incremento no volume de trabalho. Nós trabalhamos em home office, mas continuamos fazendo audiências normalmente pela internet, utilizando meios de videoconferência. O trabalho, na verdade, ele inclusive aumentou especialmente no início da pandemia. Nós recebemos muitas denúncias de empresas que não estariam adotando medidas determinadas por autoridades sanitárias. Era um momento, digamos, novo. Ninguém conhecia muito o que viria pela frente. Então, houve uma determinação lá em março. Por exemplo, as primeiras denúncias que chegaram, até para que o público tenha uma noção. No início era, a empresa não fornece álcool em gel. A empresa não fornece máscara. Até que um pouco já mudou. Já começaram a chegar denúncias, por exemplo. Há fraude no benefício emergencial. Empresas que firmaram acordos com os trabalhadores para receber benefício emergencial, mas não houve redução de jornada. Então, as denúncias também foram mudando ao longo da pandemia e fizeram com que a gente também fosse se adaptando. Mas, neste momento, nós estamos em home office com atendimento 24 horas por dia. Alexandre, por exemplo, hoje não só vocês, vários setores, várias instituições estão por conta do contingente que vivemos, uma pandemia, e é muito importante essa questão de quem pode fazer esse isolamento social, trabalhar de outras formas, é importante fazer para contribuir com a questão sanitária. Por exemplo, um trabalhador quer fazer uma denúncia, precisa do auxílio do Ministério Público do Trabalho. Como é que ele faz, de forma bem objetiva, para acessar vocês aí? Existem canais de comunicação, pode ser tanto por telefone ou por internet. O próprio site do Ministério Público do Trabalho, existe um canal específico de denúncia. É um formulário que é preenchido na internet, automaticamente ele é encaminhado via sistema para a gente. Então, ele é tudo muito rápido e muito fácil, é muito intuitivo. A pessoa vai preenchendo os dados que são perguntados, qual é o tipo de irregularidade, quantos trabalhadores envolvidos, a identificação do empregador, e esse, praticamente, inclusive, já com o número do procedimento que ele gera dentro do Ministério Público do Trabalho. Mas, Matheus, é importante até salientar, quando falo em dúvida, o Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão que atua na defesa da sociedade. Questões específicas de um trabalhador, trabalhador que não foi pago horas extras, especificamente, ah, esse mês eu achava que devia ter recebido, fiz 15 horas e recebi 8. Este caso específico não é da atuação do Ministério Público do Trabalho. Nós atuamos na defesa da sociedade, então, a necessidade de que tenha, no mínimo, um grupo de pessoas lesadas. Provar, talvez, essa conduta do empregador, se ele não paga todos os trabalhadores, obviamente, pode gerar uma lesão social. E aí, sim, atua o Ministério Público. Mas questões individuais. Ah, eu não recebi o Vale Transporte. Não, esse caso específico não é da atuação do Ministério Público do Trabalho. Mas, havendo lesão coletiva, ele faz uma denúncia, pode, inclusive, por telefone. A gente tem recebido muitas denúncias por telefone nesse período. Então, o Ministério Público do Trabalho atua em questões coletivas do trabalho, digamos assim. Exatamente, lesões coletivas. Em situações individuais, o cidadão deve procurar a justiça comum, seria isso, assim? Isso, ele pode procurar a justiça do trabalho através de um advogado contratado por ele. Ele pode procurar o próprio sindicato representativo da categoria, né? Os sindicatos, eles estão autorizados por lei a propor ações substituindo o trabalhador, inclusive, para cobrar verbas que não foram pagas aos seus associados. Alexandre, antes da gente entrar nessa questão mais específica do Covid, né? De como está a atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Do MPT. Eu queria saber a tua posição, a tua opinião enquanto procurador, né? Desde 2017, o Brasil vem tendo alterações nas legislações de trabalho, nessas relações entre empregados e empregadores. Com a questão da pandemia, né? E tu já citou algumas aí, a questão, né? De manter os trabalhadores, em contrapartida, as empresas, algumas empresas que aderirem a esse programa, receberem benefícios do governo federal para tentar vencer essa crise, né? Enfim, estou dando algum exemplo. Como tu avalia essas alterações e qual o impacto dessas alterações, principalmente na legislação aprovada em 2017, que entrou em vigor, se não me engano, em novembro de 2017? Qual o impacto para as relações do trabalho e para os trabalhadores mais especificamente? Bom, lá quando começou a tramitação da própria reforma trabalhista, né? Um dos grandes, as grandes bandeiras do Ministério para o Trabalho foi dizer, haverá precarização. E, de fato, a gente está verificando isso hoje. Então, por exemplo, vou só citar um exemplo. Quando a gente falava em terceirização, havia uma grande discussão. Terceirização é serviço. Eu terceirizo, contrato, um serviço especializado. O que a gente via na prática? Era a contratação de mão de obra, pessoa, né? Então, pessoalidade, através de empresas e prestadores de serviço. Isso era fraude que já existia. A reforma trabalhista, em certo ponto, legitimou muito do que vinha sendo feito quanto à precarização. E o que a gente vê hoje, e agora, especialmente durante a pandemia, a gente verificou um número muito grande de trabalhadores que são microempreendedores individuais, o MEI. E o que a gente vê hoje? Muitas empresas contratando, terceirizando e fazendo a contratação de MEI. Isso a gente vê muito na construção civil. Então, tudo o que a gente já achava que aconteceria lá em 2007, a gente está vendo que está, de fato, acontecendo agora. Houve uma precarização. Seja a contratação de trabalhadores através de figuras como MEI, a terceirização. Muitos trabalhadores que estão utilizando aplicativos hoje. Então, são trabalhadores que não há qualquer tipo de vínculo de emprego. E não tem nenhum tipo de proteção social. Então, agora, infelizmente, durante esse contexto de pandemia, isso ficou ainda mais evidente, tornou mais claro. Lá em 2017, logo após a aprovação da reforma trabalhista, a gente já imaginava que haveria uma redução de número de ações trabalhistas. Isso, o pessoal ficaria um pouco receoso de ajuizar as ações, mas vem normalizando. O que demonstra que, na verdade, não era... O problema todo não era, digamos assim, a quantidade de direitos como se defendia. Há muitos direitos aos trabalhadores, há necessidade de reduzir. Na verdade, o que sempre houve foi muito inadimplemento, muitas vezes pelas empresas, dos direitos dos trabalhadores, que justificava o ajuizamento de ações. Então, eu queria combater o ajuizamento de ações flexibilizando o direito trabalhista, mas sem combater o principal, que era a sonegação. A sonegação continua existindo e continua havendo ação trabalhista. Então, na verdade, tentou resolver um problema, mas criou outro, que foi a precarização que ficou muito evidente agora durante o período de pandemia. Alexandre, nós vivemos uma pandemia mundial. Conversávamos há pouco de como estão as condições de trabalho no Ministério Público do Trabalho, em outras instituições que estão adotando o home office. Aqui na Câmara, por exemplo, é uma mescla de home office e escalonamento. Eu queria saber de ti, especificamente, a questão do home office. A pandemia tem trazido muitas novidades e muitos desafios para a sociedade. Um deles é a questão do home office, que já existia, mas que tem sido utilizado cada vez mais frequente pelas empresas, pelas instituições, tanto públicas quanto privadas, por conta da pandemia. Hoje, existe um regramento para o home office, o trabalhador que está trabalhando em home office, que amparo legal ele tem, que deveres ele tem. Já existe esse regramento? Sim, existe. A legislação trabalhista equipara. O trabalho em home office, ele também é considerado o tempo à disposição do empregador. Na verdade, é o seguinte, nós temos uma limitação de jornada. A jornada normal é de oito horas. Seja ela na sede da empresa ou em home office, o tempo à disposição do empregador deverá ser de oito horas. Então, não é porque eu estou em home office que eu não tenho direito à desconexão do meu trabalho. Nós vivemos num mundo tecnológico em que somos demandados muitas vezes por WhatsApp, por telefone celular, e isso muitas vezes tem gerado um tempo maior de trabalho. Mas o que diz a legislação é que o tempo à disposição em home office, ele se assemelha ao trabalho da empresa. É oito horas a jornada permitida. Então, já existe. Isso veio com a reforma trabalhista. Então, há uma série de discussões ainda quanto ao home office. E agora, a discussão ficou mais evidente porque a necessidade de se implementar em decorrência das medidas de distanciamento social. Por exemplo, quem arca com o custo? Já tem na legislação, mas quem arca com o custo? Muitas vezes ajuste entre empregado e empregador. Custo de internet, custo de imobiliário, custo de equipamento. Isso tudo pode ser ajuste entre as partes. Mas já há, na legislação, o regramento específico quanto ao home office. E ele se assemelha ao tempo à disposição do empregador na empresa. E, Alexandre, uma questão comportamental, por exemplo. O cidadão, por exemplo, em home office, ele está trabalhando, sei lá, seis horas, oito horas, à disposição da empresa, da instituição. Mas ele está na sua casa, no seu ambiente privado. Já existe essa delimitação, né? De repente, assim, por exemplo, tu tem na tua casa, hipoteticamente falando, o trabalhador pode estar mais relaxado. Pode estar de uma forma que ele não atuaria na empresa, de forma presencial. Existe já essa delimitação dos limites, né? Porque é uma linha muito tênue, né? O trabalhador está na sua casa, mas está a serviço, né? Isso vai depender do ajuste entre empregado e empregador, né? Qual é o horário que eu vou cumprir a minha jornada? Por exemplo, eu posso estabelecer que eu vou cumprir minha jornada de oito horas, das oito até, das oito ao meio-dia, da uma até as cinco horas. Há necessidade de que tenha um ajuste prévio ao início do home office, né? Porque exatamente, eu entendo até por uma questão probatória, qual é o tempo que ele está à disposição? Ele pode ter começado a trabalhar às seis da manhã e parar ao meio-dia, depois ele retorna às três, vai até às vinte horas. Há necessidade de que tenha um prévio ajuste, né? Como todo contratrabalho, isso não vai ser diferente. O home office tem que ajustar. E aí entra exatamente aquele ponto, o direito à desconexão do trabalho. Não é porque eu estou em home office que eu deverei permanecer à disposição do empregador durante todo, das sete da manhã até às vinte horas. Não, não é isso. Há necessidade de que tenha um ajuste com bom senso quanto à jornada, observados os limites de jornada estabelecidos na legislação trabalhista. Alexandre, recentemente houve uma denúncia de um frigorífico aqui em Santa Maria, que teria em torno de quarenta funcionários contaminados com a Covid-19. Queria saber, assim, como é que está essa situação, como o Ministério Público do Trabalho tem atuado nessa questão, em outras questões similares, para garantir a saúde dos trabalhadores e também a saúde da população em geral, já que, por exemplo, nesse exemplo mais específico, trata de alimentação, um frigorífico, e as pessoas podem, de repente, também ser contaminadas comprando determinados produtos. Então, como o Ministério Público do Trabalho está atuando nessa questão? Bom, especificamente quanto a essa empresa que você citasse. Foi na sexta-feira que houve um número bastante elevado de casos confirmados. Nós já estávamos monitorando essa empresa desde o mês de março, logo no início da pandemia. Então, periodicamente, iam apresentados documentos, relatórios de casos confirmados. Na sexta-feira, após a realização de uma testagem um pouco maior de trabalhadores, devido a sintomas, apresentaram o número de quarenta e quarenta e quatro, acho, trabalhadores confirmados. No domingo, foi feita uma audiência com a empresa. A empresa estava adotando providências já, estava completamente controlada. Não tínhamos nenhuma denúncia de surto. Então, no domingo, foi feita uma audiência. Ontem, nós fizemos uma nova audiência. As atividades estão suspensas, de abate e desossa. Então, estão suspensas desde segunda-feira. E hoje, nós temos uma nova audiência com eles. Então, ontem, já definimos algumas providências que deveriam ser adotadas. E hoje, à tarde, nós temos outra audiência. A atuação do Ministério Público tem sido quando há casos confirmados que a gente não constata transmissão interna, exatamente porque estamos num período de uma pandemia, em que é difícil tu identificar qual é a trajetória do vírus. Se tu não tem indícios de que há uma transmissão interna na empresa, nós temos monitorado. Há aqueles casos em que há indicativos de transmissão interna, porque, por exemplo, um hospital, que todo mundo sabia desde o início da pandemia que, provavelmente, serviço de saúde teria um número maior de casos contaminados, exatamente porque as pessoas buscam auxílio. Então, esses casos, por ser uma atividade essencial e que não é possível suspender as atividades do serviço de saúde, nós temos feito um monitoramento muito mais intenso, com a realização de audiências, pedindo muito mais documentos, analisando as providências que estão sendo adotadas pelas empresas para evitar a transmissão interna. Nos outros casos que não há grande... digamos, a atividade não é considerada essencial, aí sim, nós temos também feito audiências, firmado termos de compromisso de ajustamento de conduta, quanto à adoção de providências para evitar a transmissão interna. Esse sempre é o foco. Tenta barrar a transmissão interna para que exatamente isso não crie um grande caos na sociedade, porque se perde o controle. Isso a gente verificou em muitos casos de empresas que, porque o trabalhador é assintomático, ele acaba transmitindo para um outro e não sabe, então os trabalhadores não têm o cuidado e acabam transmitindo. E muitas vezes, teve um caso de um profissional de serviço de saúde aqui, que ele residia num terreno com outras quatro famílias. Então, ele estava assintomático e ele levou o Covid para casa. Quando levou para casa, foram 16 pessoas contaminadas no mesmo terreno. Então, é muito importante que se adotem providências de busca ativa, tentar identificar se essas pessoas têm ou não sintomas e, se tiver, já deixem em isolamento, para que não transmita para outras pessoas. Só abordando um pouquinho da questão da atuação do Ministério Público do Trabalho. Logo que nós começamos com a transmissão comunitária, uma das grandes preocupações que nós tínhamos era preservar o sistema de saúde, estruturar o sistema de saúde. O colapso do serviço de saúde não se dá só por falta de leitos, mas também por insuficiência de profissionais. Então, a primeira providência, que foi adotada lá em março, nós destinamos ao todo aqui na região aproximadamente 3 milhões de reais para aquisição de insumos para enfrentamento de Covid. Seja para o hospital universitário, para os municípios, para compra de EPI e aquisição de testes. Então, destinamos recursos, porque havia uma insuficiência, muitas vezes, de recurso e também de equipamentos. Então, destinamos recursos para a compra de EPI para proteger os profissionais da rede pública. E também fizemos uma destinação para aquisição de testes, que possibilitou que o município de Santa Maria tivesse um protocolo diferenciado em relação a outras regiões. Então, aqui foram feitos praticamente 8 mil testes PCR, que é um teste, que se diz um teste ouro, e esse teste possibilitou, então, a identificação precoce dos casos confirmados, possibilitando isolamento. Então, Santa Maria se diferenciou aqui. Toda a população, qualquer cidadão que tivesse indicativos de síndrome gripal, ele seria submetido à testagem e possibilitando a identificação, o isolamento social. Então, a gente teve uma atuação muito forte logo no início com destinação de recursos. Essa destinação, ela continua sendo realizada, mas agora nós praticamente, como a gente brinca, a gente já quebrou todos os cofrinhos, já não há mais recursos para manter essa testagem. Mas foi muito importante logo naquele período lá. Alexandre, tu falava da questão dos EPIs para profissionais de saúde, e a gente vê essa preocupação recorrente com os funcionários da saúde, porque talvez seja a área que está mais na linha de frente do Covid-19, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, enfim. Como é que está hoje nos hospitais, enfim, nos postos de saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada, os EPIs? O Estado, quando eu digo Estado, município, União e Estado do Rio Grande do Sul estão fornecendo para os servidores da rede pública ex-equipamentos e na rede privada também as instituições estão fornecendo para que os trabalhadores trabalhem da forma mais segura possível? O Ministério Público tem fiscalizado essa questão? Sim, todos os serviços de saúde de Santa Maria têm algum procedimento investigatório já restaurado contra eles. Exatamente porque no período do início da pandemia havia uma insuficiência na produção desses EPIs. Mas já foi solucionado, a cadeia de fornecimento de EPIs já normalizou, já não há mais falta. Por exemplo, as máscaras TFF2, que são aquelas, não a cirúrgica, a outra máscara que filtra 95% do ar, ela no início chegou a ser vendida praticamente a 20 reais devido à insuficiência. Hoje ela já baixou para 3 reais e pouco. Então, tivemos um primeiro período de falta de equipamentos de proteção individual que fizeram com que os preços fossem elevados, mas hoje já normalizou. Nós não temos denúncia neste momento de insuficiência de EPIs. Então, o que muitas vezes tem acontecido é algum tipo de descuido na hora da paramentação ou desparamentação que tem possibilitado algum tipo de transmissão. Mas hoje, os serviços de saúde estão controlados, inclusive teve recentemente um indicativo de um surto apenas numa ala pediátrica de um serviço de saúde de Santa Maria, mas não há outras denúncias de surto dentro dos hospitais. Está aparentemente controlado, inclusive com um EPIs. Alexandre, por outro lado também, há algum tempo a gente tem visto uma flexibilização das atividades, não só aqui em Santa Maria, mas acho que de uma forma meio que geral em todo o país. Como é que está, por exemplo, essa preservação dos trabalhadores do comércio, por exemplo, os trabalhadores que trabalham, por exemplo, nas empresas de ônibus, onde pode gerar aglomerações e esses trabalhadores estarem também expostos ao novo coronavírus? Como é que está sendo feita a fiscalização, por exemplo, desses locais de trabalho? Bom, o comércio como um todo acabou se estruturando. Rapidamente adotaram uma série de medidas, mas como há comércio, porque há poucos trabalhadores, há necessidade, na verdade, que a própria população, porque dentro do estabelecimento empresarial, se adotadas as medidas de distanciamento social e higienização, a tendência é que o vírus não vá circular tanto, seguindo todas as medidas obrigatórias previstas no modelo de distanciamento social controlado. Mas muitas vezes há o descumprimento, seja por parte do consumidor, a gente vê nas ruas, por exemplo, muita gente andando sem máscara. A gente não vai conseguir conter a pandemia e a transmissibilidade se não tiver o apoio da população. Então, quando a população, se o empresário não permitir que o cidadão ingresse no seu estabelecimento sem máscara, ele precisa fazer isso. O que a gente percebe muitas vezes é que a população não colabora e permite que tenha a transmissão. As empresas, via de regra, têm adotado providências, exatamente porque o fechamento decorrente do agravamento da situação é muito pior para eles. Então, as empresas adotaram medidas. O que a gente tem visto hoje é, muitas vezes, que não há colaboração da empresa ou alguns trabalhadores, de forma, não vou dizer voluntária, mas acabam não cumprindo. Ou têm algum sintoma, não comunicam ao seu empregador, que não permite a testagem. Hoje nós temos teste. Não há o porquê as pessoas não fazerem teste, não há o porquê as pessoas não colaborarem para evitar a transmissão do vírus. No modo geral, há um grande compromisso dos empresários no sentido de tentar impedir a transmissão. Alexandre, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria, de forma bem objetiva, que tu fizesse um exercício. Pela experiência que tu tem, pelo cargo que tu ocupa, procurador do trabalho, como tu avalia que vai ser o período pós-pandemia para os trabalhadores e para essas relações, empregado e empregador, tu avalia de uma forma positiva ou tu acha que a situação pode ainda piorar mais? Eu acho que pode, infelizmente, acho que ainda pode ter um agravamento no número de desempregos, espero que não, mas acho que isso ainda pode piorar, mas a própria população, não adianta o comércio estar aberto se a população não fizer compras, digamos assim. Que é o grande discurso que se fala hoje. Então, há um temor da população quanto à possibilidade de transmissão do vírus ainda. O que eu acho que vai mudar e que vai ser implementado é a utilização do teletrabalho. Eu acho que nesse ponto ele é irreversível. E haverá uma grande demanda, inclusive de empregados e empregadores, para que mantenham exatamente isso, a preservação da saúde do trabalhador, para que a gente não tenha trabalhadores com adoecimento de saúde mental, prejuízo da saúde mental ou envolvimento muito maior do trabalho. Eu acho que nesse ponto é irreversível o teletrabalho. E isso vai demandar muito, mas muito mesmo, dos trabalhadores para que eles consigam diferenciar o que é trabalho e o que é vida social. De forma bem rápida, antes da gente encerrar o programa, Alexandre, para a gente reforçar, o Ministério Público atua em questões coletivas, não em questões individuais. Tu falaste isso no início da nossa entrevista. Essas questões individuais, por exemplo, como é que podem ser denunciadas para vocês? Como é que é o canal? Só para reforçar para o telespectador que nos acompanha. Bom, não pode ser feita via telefone, é o 3220-0600, é o telefone do Ministério Público do Trabalho, ou através do site, no site do Ministério Público do Trabalho em Rio de Janeiro do Sul. É possível um canal denúncias, a pessoa faz uma denúncia, preenche o formulário, ele automaticamente é distribuído à Procuradoria de Santa Maria e a gente já dá o andamento. Se for caso de atuação lesão coletiva, há instauração de um procedimento investigatório. Se não for lesão coletiva, nós não instauramos, chamamos de indeferimento de instauração do inquérito civil. E aí o trabalhador pode levar essa denúncia eventualmente à inspeção do trabalho ou mesmo procurar o sindicato representativo de sua categoria ou um advogado particular para ajuizar a ação trabalhista. Tá certo, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado por tu ter aceitado o nosso convite e tratado um tema tão importante, ainda mais nesse momento de pandemia. As relações, trabalho, as relações entre empregador, trabalhador, questões muito importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.